Eu gostaria de convidar o Dr. Wallace Lima, que vai falar sobre o tema A dimensão quântica da saúde integral multidimensional Dr. Wallace Lima, físico quântico, professor, engenheiro eletrônico Palestrante internacional em física quântica e relativística e em suas aplicações na saúde Escritor e terapeuta quântico Ganhador da medalha de médico-moético para pesquisa do cérebro e consciência concedida pelo Instituto de Ciências Moéticas Avançadas da Califórnia Idealizador e membro do Comitê Organizador dos Impostos de Saúde Quântica e Qualidade de Vida Concedo a palavra ao Dr. Wallace Bom dia a todos e a todas É um prazer estar aqui em Londrina pela primeira vez Sou lá do Nordeste A gente sempre tinha que ir ontem Na noite, né? Esperava estar mais frio Eu sempre venho pro sul Eu sempre venho, eu sempre venho com as roupas de frio Mas eu vivo aqui até que tá tranquilo Eu gosto de frio também Mas a gente tem O nosso frio lá é assim Quando chega em 20 graus O pessoal ainda tá achando que tá frio Estamos fazendo fábricas aqui pro sul O pessoal é um grande chove Tem período de chuva Mas é sempre quente Tem período de chove Depois faz sol O pessoal tem muita chuva e sol Eu fiz um levo Trabalho aqui na Jornilha de Coletiva Eu ficava espantado Acho que faz uns nove meses de frio Então, nossa O sol batia Mas não esquentava Tá me impressionando Bom, mas é um prazer Estar aqui com vocês Parabéns pela iniciativa E por isso Estar organizando Um evento como esse E estar abrindo As possibilidades De a gente estar compartilhando Os conhecimentos Pariundos da física moderna E tem dado uma contribuição significativa Nesse momento Na qual passa a humanidade Nós damos um ano Para uma mudança De paradigma Mudança De percepção Da realidade Um novo modelo Mental Um novo modelo Que permeia Todas as áreas do conhecimento E que sobretudo Ele vai impactar A dimensão humana A dimensão da existência humana E na área da saúde Naturalmente Tem uma contribuição Muito importante A data Certamente eu estava dando a aula Compós a graduação Do curso de cuidados integrativos Na Unifest Que muita gente não sabe Mas dentro da Unifest Que é hoje Uma das melhores universidades De medicina do Brasil Tem nove departamentos Trabalhando com medicina integrativa Pesquisando nesse campo E eles me pediram Para falar exatamente Da mudança cultural Na área da saúde Em função dos conhecimentos Trazidos pela física moderna Então eu vou fazer aqui Mais ou menos Vou imaginar que vocês Nunca ouviram Com a física Eu vou procurar falar Da maneira mais simples possível Porque na verdade Esse conhecimento Que nós estamos trazendo Nós imaginamos que no futuro Ele vai ser ensinado Para as crianças Esse conhecimento Ele vai ser ensinado Para as crianças Desde cedo A gente vai ter Consciência da dimensão Que esse conhecimento Repercute nas nossas vidas Do ponto de vista qualitativo Então a nossa intenção Então a nossa intenção É compartilhar É propagar esse conhecimento De uma maneira mais simples E de modo que as pessoas De modo que as pessoas Com a comunidade Então o mais importante De tudo É a gente Descer o conhecimento E saber como usá-lo Sobretudo para nós mesmos Nos tornar pessoas melhores E a partir do que a gente avança Nos tornando pessoas melhores A gente pode compartilhar A nossa experiência com as outras pessoas Ser veículo de propagação De um novo conhecimento E estimulando Que cada pessoa Seja um investigador Porque vocês não precisam Eu costumo dizer Nas minhas palestras Vocês não precisam acreditar No que eu estou falando Mas se vocês tenham Um nível de abertura Que é o que a gente Também está propondo Dentro de uma De uma visão De uma nova ciência A gente estimula A abertura Para o novo A tolerância E o rigor Na pesquisa Não vamos abrir mão De ser cientistas Mas o que acontece muito No meio acadêmico É que as pessoas Se enclausuram Dentro dos seus conhecimentos As suas estruturas rígidas E não se abrem Por novo Claro Então É importante Que a gente Compreenda Que a ciência Ela tem como base A busca do conhecimento Então De repente E a história da ciência É recleta Isso aí De muitos conhecimentos Que foram superados E eram dados Como verdades inquestionáveis Verdadeiros dogmas Que caíram Desabaram Na verdade Não eram verdadeiros Então isso Isso nos leva Aponta um caminho De uma ciência Com mais abertura Com tolerância De repente A gente pode A velocidade Com que as coisas Evoluem E hoje Apontam Que novos conhecimentos Surgem De uma hora pra outra E muitos Dos novos conhecimentos Eles podem Sem mexer com as estruturas E crenças Estruturadas E o verdadeiro cientista É aquele que está aberto Para essa busca Para a aventura Do autoconhecimento Para a aventura Da investigação Então A proposta Do nosso trabalho É estimular Que cada pessoa Se transforme Em um cientista De si próprio Porque não tem Um terreno mais fértil Para a gente Compreender a dimensão Quântica Da realidade Porque A autocastigação E nós não Cederam A complexidade A ser humano Uma coisa extraordinária Então A gente vai Dentro desse modelo Desse modelo De percepção da realidade A gente vai Avançar Em cima Do Do Conhecimento Sem negar A importância Que foi Construído Nós temos Um conhecimento Muito antigo E a fãs da física Não devem ser Uma física clássica E a física Que foi estruturada Por Galileu O O O Maxwell Fala de grandes 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 Gênios Porque Muitas das Algumas 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 Mencionadas Mas Ainda Tem Contribuição Quântica Esse aparelho De computador Os circuitos Integrados Eles vão estar Usando Os princípios quânticos Raios lasers. Então a gente tem a física, uma ciência que investiga os fenômenos da natureza, que está presente no nosso dia a dia. Nem sempre a gente percebe isso, mas ela está presente nas tecnologias mais avançadas do nosso tempo. O que acontece é que nós herdamos uma estrutura de crença de um modelo, estou inclusive escrevendo um artigo sobre isso, nós vamos realizar em setembro o terceiro Simpósio Internacional de Saúde e Ponte e Qualidade de Vida, que eu já iria convidar a todos para participar. E nós, nesse simpósio, a gente sempre lança um livro, Pontos de Mutação na Saúde, que são livros com artigos dos participantes dos colestrantes. E eu estou escrevendo um artigo exatamente onde eu estou pesquisando de onde é que veio esse modelo biomédico voltado para olhar apenas para o corpo, apenas para o sintoma das doenças, e não para o ser humano como um todo. Então, esse modelo, ele tem uma data, que ele foi onde se deu o pontapé inicial em 1910. Em 1910, um milionário americano financiou uma pesquisa e nomeou um indivíduo chamado Flexner, para que ele fizesse um relatório de todo o ensino médico praticado nas universidades americanas, nas clínicas, todo o modelo de saúde americano. E o Flexner, que era uma pessoa extremamente racional, com estrutura, excepção da realidade bem materialista, ele fez um relatório extremamente rigoroso, onde ele, naquele momento, ele desacreditou todas as terapias ditas naturais, foram ditas que eram pseudociência. Então, naquela época, nos Estados Unidos, tinha 20 universidades de homeopatia. Então, homeopatia era pseudociência. Acupuntura, pseudociência. Osteopatia, pseudociência. Naquela época, já se trabalhava com eletromagnetismo, porque eram resultados espetaculares com doenças mentais, pseudociência. Então, tudo foi jogado no lixo. E aí foi dito que a verdade foi, nesse relatório, foi onde se estruturou a base de um modelo que nós herdamos. E que o próprio Estados Unidos, disse que a nação mais doente do mundo contemporâneo, lançou para o mundo esse modelo, e até hoje, muita gente acredita que essa é a verdade absoluta das coisas. O fato é que, o relatório Flexner, ele trouxe também um dado muito interessante, uma conclusão muito interessante. Primeiro, ele trouxe que a medicina era uma profissão da elite, para poder ser praticada pela elite. E os negros, as mulheres e os pobres, não tinham lugar na medicina. Então, a gente teve toda uma estrutura de preconceito. E foi levado muito a sério esse relatório, de forma que metade das universidades americanas foram fechadas. E nas clínicas também. Então, se elegeu um modelo biomédico voltado para a cura dos sintomas, através de medicamentos químicos, dentro de todo o rigor. E a partir daí, nós temos esse avanço de uma forma de ver a saúde, que na verdade, tem mais a ver com a forma de olhar para a doença. Porque, na verdade, esse modelo biomédico, ele olha para a doença. Então, você não estuda na universidade. Não é só na medicina. Mas os cursos de saúde normalmente não pesquisam uma pessoa saudável. Como é que é uma pessoa saudável? Como é que uma pessoa está feliz? Como é que... Como é que... Quais são as condições que uma pessoa saudável vive, do ponto de vista integral? Integral. Integral, eu digo, permeando todas as dimensões da existência. Ou seja, como é que ela se alimenta? Como é que ela conduz a sua vida a partir dos pensamentos diários? Como é que ela lida com suas emoções? Como é que ela lida com a dimensão espiritual da existência? Então, a gente... Nós temos um modelo voltado na doença. Então, quando você fala em plano de saúde... Então, na verdade, o nome mais comum seria plano de doença. Não é verdade? Porque ninguém vai para um plano de saúde para se aconselhar para não adoecer. Você chega lá e diz o seguinte, eu estou aqui saudável, mas eu gostaria de me manter saudável. Então, qual é a forma de eu me prevenir e não adoecer? Qual é a recomendação que vocês têm para que eu promova saúde, para que eu viva e com bem-estar? Não existe isso. Não existe isso. Normalmente, tem um procedimento. Você chega lá, pode chegar a 300 pessoas com determinado sintoma, é possível que todos tomem o mesmo medicamento. Como se todas as pessoas fossem iguais. Enfim, nós somos reduzidos, dentro dessa perspectiva, àquilo que se manifesta no corpo. E aquilo que se manifesta no corpo, nada mais é do que uma denúncia, é que algo na estrutura complexa do ser está funcionando bem. Então, dentro dessa perspectiva que a gente está trabalhando, a doença vai se transformar em uma bela oportunidade de investigação. Ao invés de simplesmente suprimir o sintoma, eu vou abrir as portas para o território de investigação. E a pessoa olhar para si próprio. Olhar para si próprio. E olhar para si próprio em que dimensão? Em todas as dimensões. Porque do ponto de vista quântico, gente, em relato em vício, na física moderna, ela consiste na física quântica, que é a física que mergulha no interior da matéria, a estrutura do mundo subatômico, lembrando que todo o universo é assim, a física quântica estuda a estrutura e como o universo foi desenhado. Desde o chamado Big Bang. Então, hoje se conhece, por exemplo, mais de 260 partículas que habitam o mundo subatômico, ou seja, habitam o nosso corpo, nessa parede, que é uma estrela, o universo inteiro, é assim. E a física relativística é a física das altas energias. Então, quando você quer estudar o comportamento de uma estrela, de um buraco negro, você quer estudar a cosmologia, a evolução do cosmos, então você vai precisar da física relativística. E essas duas áreas da ciência, que são exatamente o que contemplam a física moderna, elas vão surgir no início do século passado, precisamente em 1900. A física quântica, em 1905, a física relativística, uma teoria da relatividade especial do Baixo. E o que é que esse conhecimento traz, que agrega valor a todas as áreas do conhecimento? A saúde em especial, mas a todas as áreas do conhecimento. O que traz a primeira compreensão, através da... Então, essas duas equações aqui, elas simplificam a física moderna. Essa aqui é a equação do Einstein. A teoria da relatividade especial, que ele vai aprofundar, depois de 1915, com a teoria da relatividade geral. Então, o Einstein chegou à conclusão que energia é massa, matéria, vezes o velocidato da visão quadrada. Uma interpretação simples dessa equação está dizendo que tudo que é matéria é energia. Ou seja, nós vivemos num universo onde tudo, tudo, tudo é energia. Essa energia, ela pode ser uma energia sutil, como a própria luz, a própria luz, que o Einstein veio trazer. É uma novidade de 1905, que a luz era considerada uma onda eletromagnética, que era conhecida desde o século XVIII como uma onda eletromagnética, e o Einstein disse que a luz era formada por partículas, que hoje são chamadas de fótons. Então, o que é que acontece? Ali, a luz tem partículas. Tem partículas que possuem energia, e como energia e matéria é a mesma coisa, a luz é matéria sutil. Da mesma forma como o nosso pensamento é matéria sutil. Porque se vocês passam aqui o dia todo assistindo um evento como esse, chega um momento que vocês nem sede, nem fome, vocês não estão fazendo nenhum atletismo, nada. Vocês estão apenas refletindo, pensando, sendo estimulados a pensar. Então, o ato de pensar consome energia, energia sutil. E tudo, a parede, meu corpo, tudo que está aqui nessa sala é energia densa. É como se a luz aqui estivesse compactada, desse nível denso. Mas tudo é energia. E aí, o Max Planck, quando ele foi mergulhar no interior da matéria, ele chegou também a uma outra conclusão muito interessante, que tinha a ver, depois o Einstein, inclusive, utilizou a equação dele, que é essa equação de cima. Ele vai dizer, tudo que é energia, traz uma qualidade de informação, que é a sua frequência. A frequência. Ou seja, a quantidade de vezes que um evento se repede no tempo, é chamada de frequência. Então, nós vivemos com isso no dia a dia. Se você ver o ponteiro dos segundos, qual é a frequência do ponteiro dos segundos do relógio? Quanto tempo ele dá uma volta? Então, é a frequência com que aquilo se repete. Então, em 60 segundos, o ponteiro dá um giro. Então, ele tem uma frequência de 60 segundos. O ponteiro das horas dá um giro em 12 horas. Então, tem uma frequência de 12 horas. Então, a frequência é algo que está associado a como o fenômeno se repete no tempo. Então, a luz, ela tem uma altíssima frequência. Se você, por exemplo, toca um acorde de um violino, o violino é um instrumento também que tem sonho de alta frequência. Já um surdo tem sonho de baixa frequência. Os sonhos agudos são sonhos de alta frequência. Os sonhos graves são de baixa frequência. Então, o que é que acontece? Essas duas equações, de maneira bem simples, elas vão apontar como é a linguagem do cosmos, como é a linguagem do nosso corpo, como é a linguagem, enfim, de tudo o que existe. A física moderna está dizendo o seguinte, olha, nós vivemos num universo que a comunicação é energética. Tudo é manifestação de energia. E toda a energia tem uma frequência. Tem uma música. Se a gente fizer uma analogia com a música, toda a música está associada a uma dada frequência. Um acorde, um violão, um instrumento, qualquer. Então, tudo é assim. Tudo é assim. Isso tem uma... Do ponto de vista científico, podem estar seguros. Esse indivíduo aqui ganhou o prêmio Nobel pelo seu trabalho. Quer dizer, parte do seu trabalho. Parte do seu trabalho. O Planck ganhou o prêmio Nobel. Todos os cientistas que desenvolveram a teoria quante ganharam o prêmio Nobel, sem exceção. Então, tem um reconhecimento acadêmico. E hoje não tem nenhuma área da ciência com os resultados práticos obtidos pela física quante. As tecnologias mais avançadas do nosso tempo, dos lasers, dos novos circuitos, das novas tecnologias. Muitos que estão dentro das salas, dos hospitais, ressonância magnética, tomografia computadorizada, enfim, tudo que tem laser, tudo isso tem base na física quante. A gente está falando de tecnologia de ponta, a gente está falando de uma ciência que tem um nível de consistência aprovada pela cadeiria. Então, falando de algo especulativo, de hipótese, a gente está falando de algo consistente. Já tem inúmeras aplicações práticas. Então, que esse conhecimento contribui para que a gente tenha uma abordagem de saúde e não de doença. E que a gente possa compreender a doença como uma possibilidade. Uma possibilidade de transformação, uma possibilidade de aperfeiçoamento. E nos parece que é esse o recado que a doença traz. Algo está. Algo não está bem. Algo não está bem em que dimensão? O que acontece é que hoje, esse modelo que foi herdado e que ainda é predominante do mundo, mas isso está mudando de maneira irreversível, esse modelo traz exatamente o último estágio. Quer dizer, quando a desarmonia se manifesta no corpo e você vai buscar combater a desarmonia, sem normalmente se preocupar de onde pê essa desarmonia, ou seja, o que causou isso. do ponto de vista, então, o ântico relativismo, tudo é energia e tudo é até uma vibração. Então, se a gente observa o processo evolutivo da humanidade, a vida surgiu na Terra aproximadamente 3,5 bilhões de anos. nos 2,5 bilhões de anos iniciais, nós temos aí no nosso planeta apenas micróbios. vírus, bactérias, fúlculos, fúlculos, as várias, enfim. E aí, esses pequenos seres, eles vão se associar à microbiologia, os estudos mais recentes, mostram que, na verdade, a vida na Terra, ela evoluiu por cooperação desses pequenos seres. Então, eles começaram a cooperar entre si e, diante de um meio ambiente difícil, eles perceberam que a cooperação criava estruturas mais complexas e eles resistiam melhor às intempéries, às dificuldades de uma Terra quente com um ambiente muito difícil. E aí, a vida vai se estruturando. Quanto mais eles se associam, vão surgindo estruturas mais complexas. De modo que vão surgir depois as outras espécies. Você vai ver aí os anfíbios, os répteis, os vegetais, os mamíferos. E o ser humano é um que chegou apagado às luzes do processo. Chegou no finalzinho. Nós somos a última espécie. Então, no final de tudo. E aí, você vai olhar essa realidade complexa que tem algo por trás dessa realidade complexa que está sendo como se tivesse um maestro por trás dessa orquestra que permite a vida evoluir em tamanha complexidade e beleza. eu sempre me perguntei quem é que está tomando conta da floresta amazônica? Quem é que está tomando conta botando água nas árvores, adubando as plantas da Mata Atlântica? você já pensado sobre isso? Você imagina a quantidade de seres que tem na floresta amazônica no Mata Atlântica? Mamíferos, insetos, aves, bactérias, enfim, fungos. quem está tomando conta disso aí? E no entanto, todo esse sistema ele funciona num nível de inteligência radical. A inteligência que está por trás de uma floresta é uma coisa espetacular. Porque tudo está ali no seu devido lugar, ocupando um papel. Então não tem ninguém adubando as plantas porque as folhas servem de adubo, as fezes servem de adubo, a origem dos animais servem de adubo. Tudo se reestrutura. Tudo funciona numa enorme rede, uma enorme rede viva e sustentável. E aquilo se sustenta, ou seja, as futuras gerações compartilham aquela riqueza. Ninguém tem a estrutura que é autossustentável e ela não se auto-destrói. se a gente vai olhar para o corpo humano também, é uma coisa espetacular. Então nós temos também aí, e aí nós vamos entender esse processo evolutivo. Porque nós temos no nosso corpo 100 trilhões de bactérias. nós temos mais 10 vezes mais bactérias do que células. Então como é que as bactérias foram eleitas como inimigo número um? Sobre morrente mesmo. Foi criado assim, bactérias tem que tomar o biólico, você tem que estar limpando tudo porque o problema são as bactérias. E a gente vai entender que isso também é um modelo. É um modelo, é um sistema de crença. porque essa história das bactérias quem defendeu isso foi o Luiz Pasteiro, que terminou a pena de medicina. O Luiz Pasteiro exatamente ele chegou quando ele descobriu aqueles pequenos seres e viu que estavam associados a algumas doenças e ele disse olha o problema da saúde é matar os bichinhos mata tudo. Então o processo de pasteurização foi criado porque nós vamos matar a bactéria que você tem que se proteger disso aí. Matou tudo está resolvido com a bactéria não é essa mais. Então essa foi a lógica do Pasteiro. Só que na época do Pasteiro muita gente não sabe disso um grande fisiologista Clodo Bernard e eles debatiam entre si eram dois grupos e o Clodo Bernard trazia uma outra visão da doença. Ele dizia o problema não são as bactérias. O Clodo Bernard dizia o problema é o terreno biológico. Ou seja, é o terreno que a bactéria encontra. Se a bactéria encontra um terreno favorável a ela, ela se desenvolve. Mas se ela encontra um terreno desfavorável, ela cai fora. Então o problema é o terreno. Mas aí o Pasteiro e o Breno é o Délfico famoso, enfim, o modelo dele foi propagado por você dele. E muita gente não sabe disso, eu até trago isso no meu livro, comentário do meu amigo médico Roberto Peribanas, que escreveu o livro Lugar de Médica na Cozinha. Então ele traz esse lugar de médica na cozinha, que vai trazer um dos participantes do simpósio em São Paulo. Mostrando a importância da alimentação. Então, o Clodo Bernard, o Luiz Pasteur no leito de morte, gente, isso naturalmente ele não é divulgado, no leito de morte, ele dá o braço a torcer e reconhece. O Clodo Bernard estava certo. O terreno biológico é tudo. Não é o problema, não são os nossos. Então, a nova, nesse novo paradigma, a gente vai deixar de ver vírus, bactérias, esses seres como inimigos, e sim como amigos, porque senão a gente estava errado. 100 trilhões, estávamos destruídos. Então, na verdade, as bactérias são nossas amigas, você botou o alimento na boca, ela já está ali colaborando. Chegou no intestino, é uma verdadeira festa. São trilhões, então, elas estão ali colaborando, todo o processo digestivo, secretando substâncias importantes para o nosso mundo. E quando é que a bactéria se transforma em inimiga? Ela se transforma em inimiga quando a gente desobedece às leis. Quando a gente cria um ambiente ácido, um ambiente ácido, é um ambiente quando a gente se nutre, por exemplo, de alimentos que são não tão de acordo com a sinfonia do nosso mundo. Porque, veja bem, o corpo evoluiu como a floresta, num processo extremamente complexo, de forma que cada órgão do corpo, gente, tem uma qualidade energética e tem uma vibração em sua frequência. Então, tudo isso evoluiu, e aí, da mesma forma quando tem um maestro visível, regendo a floresta, tem um maestro também no corpo. Porque a gente vai dormir e a gente não fica dizendo ó, fala com o coração, você vai batendo tantas vezes por segundo, dá uma burrinha e faz a filtragem do filho, você está comando, e quem está comandando isso? Tem uma inteligência, gente, é uma coisa extraordinária. Está tudo interconectado, cada um está no seu papel. Tudo o que acontece no corpo hoje, se sabe, cada célula emite um nível de informação, um nível pântico, frequencial. Há uma comunicação que acontece numa parte do corpo, todo o corpo sabe. Então, está tudo interconectado, é uma rede de informação, de rara beleza, de uma inteligência rara que coordena tudo isso aí. Mas veja que tudo isso evoluiu dentro de uma lógica que tudo tem uma dada frequência, tudo tem uma qualidade de energia. E aí, o que é que acontece? Do ponto de vista energético, o alimento que a gente está botando no nosso prato, que vai se transformar no nosso corpo, ele tem uma qualidade de energia, uma qualidade de frequência. Então, se eu boto algo num prato todo dia que contém veneno, por exemplo, que é o que está acontecendo no Brasil, no Brasil, gente, eu recomendo para vocês, anotem aí, o veneno está na mesa, do Silver Tendler. Silver Tendler, é um cineasta famoso, premiado internacionalmente, ele fez um documentário, eu vi o lançamento do ano passado em São Paulo, para você ter uma ideia sobre a questão dos agrotóxicos no Brasil. O paraíso dos agrotóxicos é o país que mais usa agrotóxicos no mundo e, pasmem, muitos dos agrotóxicos que estão sendo comercializados, que estão indo para a mesa das pessoas através dos alimentos, eles já foram banidos no mundo todo e só aqui não conseguem ser banidos, porque tem uma estrutura política que segura. o pessoal manda por... entra um ano. O pessoal tem as estruturas políticas que conseguem fazer por ser julgado anos depois e isso vai levando e o veneno está na mesa. Então, o brasileiro médio que não consome produtos orgânicos e naturais, ou muito produto industrializado, então, ele come em média por ano 5,1 litros de veneno. Sabiam disso? 5,1 litros de veneno em média. Isso está lá no filme Veneno da Rapidez. O que acontece? Veneno, o corpo, toda essa inteligência da terra, da floresta, ela evoluiu dentro de outras frequências, dentro de outras linguagens, uma outra música. da floresta. Então, se você bota veneno no solo, que é o fertilizante químico, são os inseticidas, enfim, que se usa para combater as pragas, é exatamente por que que surgem as pragas? Porque você diminuiu a diversidade da floresta. na floresta não tem praga, não tem nenhuma praga na floresta, porque tudo está em equilíbrio, surge uma praga, mas surge um predador. Então, está tudo organizado. Então, o desvencimento dessa ciência muito evoluída que a natureza desenvolveu, fez com que o homem devaixasse a floresta e estruturasse as gigantescas monotulturas. Então, você bota, tirou a floresta, tirou aquela base e bota, planta uma coisa só, milhares, milhares, intermitais, uma coisa só. E aí, surgem as pragas. E as pragas, quando não tem floresta, então você não tem os inimigos naturais e aí você entende, dentro da nossa lógica, tem que combater o inimigo, você tem que flutar veneno para matar. E aí, nós esquecemos que o veneno que cai na terra é o veneno que vai para a água, é a água que a gente consome, é o fruto e a abertura que a gente come e que isso vai se transformar no nosso corpo. O que acontece é que a maioria das pessoas estão cheias de metais pesados do corpo. E o que acontece? O maestro não aprendeu a ver partitura de veneno. e aí o que acontece? O corpo mais cedo ou mais tarde vai denunciar que a estrutura está doente. Então aparece um câncer, aparece uma diabetes, aparece um problema cardiovascular. E aí o que é que faz? Dentro do modelo da doença, você vai lá e combate o sintoma. colesterol alto, você vai passar a vida inteira e vai tomando esse medicamento para colesterol. Poderia dizer também e sinto muito que você nunca vai se curar disso. Não tem como curar porque você não está mexendo na estrutura que está por trás. Então onde é que veio o colesterol? Onde é que veio o diabetes? Então você não mexe nada nisso. Então você está só atacando o sintoma. Só que aquele medicamento que normalmente se dá é um medicamento também que contém veneno. E gera os efeitos colaterais que a própria Anvisa reconhece que pelo menos 70% das pessoas tem os danosos e efeitos colaterais. Então você pode também vender no corpo. Entende? E o que é que está acontecendo com a humanidade? Nós estamos com um surto, gente, de doenças crônicas. Se vocês olharem as estatísticas para os próximos 20 anos da Organização Mundial de Saúde de depressão, Diabetes, Câncer, Doenças Cardiovasculares, você vai falar em outro, como o osteoporose, doenças novas que surgem são alarmantes. É pior a distância como é que pode. Nós temos tanto conhecimento, tanta tecnologia, tanta ciência e o mundo está doente e você só traz uma perspectiva de que daqui a 20 anos isso vai estar muito pior e esse modelo não é questionado. então a gente vê que o que nós chamamos de paradigma é o modelo de crenças, a estrutura de crenças e as estruturas de crenças, como dizia o Max Planck, o fundador da física quântica, disse, os paradigmas mudam, mudam, não é porque as pessoas mudam, é porque a academia muda, é porque as novas gerações, porque eles morrem e as novas gerações têm mais abertura e aí é possível se estruturar novos paradigmas, novas crenças, então a gente está nesse momento de transição porque a gente tem uma ciência consistente, robusta, que permite a gente compreender a limitação desse modelo e a gente tem um mundo doente que permite que novas tecnologias e novas pesquisas se abram no campo de novas pesquisas, novas técnicas, como a microfisioterapia, que é uma técnica maravilhosa também, porque aí as pessoas estão dizendo, olha, se você para, a evidência diz, nossa, mas o que é isso? Nós estamos doentes e a perspectiva é de ficar mais doente, de maneira assustadora, a depressão foi considerada a doença do século, 10 americanos, 4 estão condenados a ter câncer, tem outro filme que eu recomendo para vocês para vocês, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo no Brasil, que o extraordinário que eu recebi recentemente na Cineasta de São Paulo chama-se Muito Além do Peso, você encontra no YouTube, Muito Além do Peso, então o que está acontecendo? Nós temos uma indústria, uma indústria por trás dos alimentos, e nós temos no Brasil 33,5% de crianças obesas, crianças obesas, crianças com 9 anos, 6 anos de idade, com diabetes, com doenças cardiovasculares, com problemas articulares, crianças, dessas, de 5 crianças obesas, de 5 crianças obesas, as estatísticas que mostram no filme, só 4, só uma delas chega na idade adulta sem ser obeso, e o que acontece? Elas carregam a obesidade associada exatamente a essa, a esse desconhecimento de que o alimento que nós botamos no nosso corpo é energia, ela vai mostrar lá, quando você toma uma lata de refrigerante, você está tomando 7 pacotinhos de açúcar, quando você toma uma lata de refrigerante por dia, você em um mês, ela mostra que a maioria das crianças tomam uma lata de refrigerante por dia, no final do mês ela comeu mais de 1 kg de açúcar branco, que é o maior açúcar que tem. O pacotinho daquele de todinho tem 6 pacotes de açúcar, os sucos, que a gente fica pensando, vamos tomar açúcar, então, os sucos é o que tem mais açúcar, e aquele que tem a palavra néctar, eu digo, néctar, você pensa que é o néctar dos deuses, que tem mais açúcar. Então, aquele que tem a palavra néctar, só tem 10% de fruta, e tem em torno de 400 gramas de açúcar, um negócio absurdo, ela sai mostrando assim, quando dá de olhos naquelas batatinhas que tem fritas, dentro daqueles quatro latinhas, então, é a cabeça, ela está todo mundo, e em torno de 56% das mães, dão refrigerante a criança nos primeiros meses, substituir a água pelo açúcar, pelo refrigerante, o que acontece? Por isso que é difícil você ter ao vício do adulto, porque ele está condicionado, tem que beber o natural no açúcar. Enfim, energia, informação, que o corpo não reconhece, o maestro não reconhece, e isso vai se transformar em doença. E aí, o que acontece? Você vai tratar a criança com medicamentos, sem mudar os hábitos, sem mudar a estrutura de crença, sem também, não é só a criança, é os pais, por isso que esse filme eu estou me recomendando que vocês assistam em família, muita família toda não fez filme aqui, vocês vão ver uma aula do que é que está acontecendo, o que é que a gente está no processo de adoecimento, é quase que irreversível, se não for isso aí. Um bom sinal, a boa notícia que nós temos para dar é que isso está mudando o mundo todo. Tem um outro livro que eu recomendo para vocês, que se chama essa medicina da alma, que são dois médicos americanos, pesquisadores, estão trazendo exatamente o questionamento desse modelo que nasceu lá do relatório Flexner, mostrando que nos Estados Unidos, o país onde foi fabricado esse modelo e é o país que mais adoece com essas doenças crônicas, ele está mudando também. Os Estados Unidos é um país paradoxal, porque tem um bom e um mal convivendo juntos assim, eles são muito avançados também. Minha sobrinha está morando nos Estados Unidos, está morando lá no Texas e ela estudou a medicina na Ayurveda, no ano passado ela foi para a Índia, levamos um grupo para fazer um curso intensivo na medicina na Ayurveda, e ela estuda a Ayurveda muito bem. e ela, dizendo que lá no Texas, ela estava morando na Ayurveda, lá no Texas, e lá na... onde ela mora, tem uma feirinha orgânica, tem uma feirinha orgânica, e ela disse, você imaginar nos Estados Unidos orgânico, sem acrotóxico, hoje tem tudo que você imaginar. Tem uma cidade pequena, uma cidade grande. mas ela me contou uma coisa muito interessante, que ela disse, olha, lá na feirinha que eu vou, eu compro o ovo da galinha, galinha cardíaca, criada sem hormônios, com alimentação natural, e a pessoa, a pessoa que vende os ovos, ele fala do nome das galinhas. Então, se for, eu quero hoje o ovo da galinha, aí está logo da Helena, ele fala da Helena, ela é assim, 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 então ela, como é que está essa? Não, ela semana está um pouco estressada, imagina que coisa. É, teve um desatendimento com o galo lá. Então, ela falando isso, é um sinal dos tempos, entendeu? Ou seja, a gente entender que tudo, gente, nós precisamos conviver, na verdade, tudo de maneira agoniosa, porque tudo se reflete bem do nosso corpo, bem informação para o nosso corpo. Isso eu falei no nível físico, no nível do alimento. Então, o nível do alimento, então, a gente ter esse cuidado de reverenciar o nosso corpo com o nosso tempo. Então, nós estamos botando o nosso corpo e vai influenciar na qualidade do que a gente pensa. Não tem a dúvida sobre isso. O trabalho que eu recebi ontem, antes de ontem, o Dr. Gabriel Kauzes, que é um mestre da alimentação viva nos Estados Unidos, é um dos palestrantes do simpósio, ele vai dar um workshop onde ele fala de nutrição espiritual. Ele está mostrando exatamente como a partir da nutrição você pode acessar níveis mais sutis da consciência, de percepções mais elevadas. Isso tem dentro do Ayurveda também lá. Quando eu estive na Índia, o Dr. Patab Shalvan, que é um médico que tem um programa, um programa dele que está em mais de 150 países, ganhou o prêmio de melhor programa de saúde preventiva do mundo. Então, eu conversando com ele, eu disse, olha-se, no futuro, nós temos aqui mapeamento de tudo que é doenças crônicas, e tem um resultado extraordinário. nós usamos os medicamentos ayurvéticos, que são a base de ervas, eles não usam nada químico, mas ele me dizia, o caminho que está se abrindo agora é você usar a mente, é a sutilização, é você compreender que mudando as estruturas, os padrões da mente, você vai afetar o corpo, sem dúvida. Então, nós estamos rumando para essa consciência. Eu fiz uma consulta lá, eu estava falando com o Cristiano, lá em Fortaleza, com a microfisioterapia, que é muito impressionante, que é um diálogo com o corpo. A microfisioterapia é uma tecnologia quântica de por excelência, onde tem o BodyTalk, também, que é outra tecnologia avançada. Então, você está dialogando com o corpo, você está conversando com o corpo. Então, isso é um outro nível, você ainda está trabalhando num outro nível de diálogo, onde é possível a gente acessar as estruturas que estão por trás e o que se manifestam no corpo. Porque isso é a grande questão. Porque da mesma forma como nós temos o alimento desarmonizado, energeticamente contaminado, e com frequências que o corpo não está acostumado a ler, nós vamos ter também padrões mentais, e nos parece que isso é o mais importante. porque nós não conseguimos mudar um padrão alimentar sem mudar um padrão mental. Estruturas de crenças muito fortes, muito rígidas, estruturadas dentro da infância. Então, eu tenho viajado muito pelo Brasil, e outros países, e eu, para mim, está muito claro o que difere as nações é a cultura e a língua. mas está todo mundo buscando o mesmo objetivo. Está todo mundo querendo ser feliz, está todo mundo querendo ser saudável. Mas, o que acontece é que muitas vezes você também não vai encontrar, nunca encontrei ninguém que dissesse, olha, eu vou me acordar hoje e quero terminar no final da tarde mais infeliz do que o que eu conheço. Nunca ninguém vi ninguém verbalizando isso. Mas você encontra pessoas que têm estruturas de comportamento, de crenças mentais que elas terminam no momento do dia mais infeliz do que começaram. Mas elas não dizem, mas elas se comportam criando as condições para serem mais infelizes. E quanto mais infeliz, mais suscetível a doença. Porque tem uma área também que pesquisa recente que é a psicodéologia e a imunologia que mostra uma relação direta entre o cérebro límbico, se processam as emoções, o sistema imunológico, a glândula timo, o sistema endócrino, as supra-renais e o sistema nervoso central. Então, quando a gente pensa e atribui significado a algo, nós temos uma química que pode ser favorável, insalorável, ou seja, nós podemos fortalecer o nosso sistema imunológico com crenças positivas, mas podemos também botê-lo para baixo. da mesma forma como nós acidificamos o sangue tomando refrigerante, enfim, comendo produtos, muitos produtos industrializados, ou seja, quando acidificamos o sangue, o que a gente cria? Um ambiente favorável para as bactérias. Aí o que ele faz? Você vai tomar um antibiótico para as bactérias. Mas a bactéria não é o inimigo. Aí onde está a mudança do paradigma? Não é a bactéria que é o inimigo. Não adianta matar a bactéria. Aí termina matando um monte de bactéria que fazem bem. Na verdade, esse é o momento do salto quântico. Vou falar para vocês daqui a pouco. O salto quântico é uma mudança de percepção da mente. Mas eu, por que é que está... Por que é que eu estou com sangue ácido? Por que é que as bactérias estão... Por que é que eu criei o terreno biológico favorável a que as bactérias nocivas invadam o meu corpo? Essa é a pergunta. não é matar as bactérias. Então, dentro desse paradigma que a gente está trabalhando, as bactérias são nossas amigas. Até quando adoecemos. Porque elas estão denunciando que algo precisa ser corrigido. A gente está criando um ambiente de desarmonia onde as bactérias chegam e fazem a festa. Mas elas, naquele momento, elas estão sendo nossas amigas também. Elas estão dizendo, você está criando um ambiente de sarconágua, ele está aqui fazendo a nossa festa, estão se cuidando. Não adianta matar. Porque, o que é que acontece? Nós estamos na décima geração de antibióticos. No ano passado, eu vi aqui em Curitiba a questão das super bactérias nos hospitais. Em Brasília, nos Estados Unidos, isso teve uma cidade que morreu 39 mil pessoas por aí. É super bactérias. Não sei se são bactérias que não tem antibiótico. De jeito. Por quê? Porque as bactérias, se você, aqui em Londrina, começa a tratar uma pessoa com antibiótico, com antibiótico, com antibiótico. A bactéria, o que acontece? Ela é inteligente, ela está ali, você está bombardeando ela, ela cria uma estrutura de proteção. Ela cria uma estrutura de defesa por daqui a pouco. Cria um forte ali, diz, aqui você não entra mais. Só que essa informação, quando ela adquire aqui em Londrina, ela é passada para o mundo todo. Isso é uma informação quântica. Eu falo isso no meu livro. As bactérias, elas têm, elas estão dentro do que a gente chama de não localidade e quântica. Ou seja, a informação é compartilhada além do tempo. Adquiriu resistência aqui em Londrina, no Brasil, todas as bactérias vão dar resistência a esse antibiótico. Por isso que estamos na décima geração dos antibióticos. Eu nem sei se já estamos na décima primeira. E o que acontece? Vai? vai compartilhando as bactérias sem se preocupar com a causa, tomando antibiótico de maneira indecidivinada para vírus, inclusive, né? Doença de garganta, 95% pelo menos são de vírus e é muito comum as pessoas estarem atuando antibiótico para o problema. e é muito comum. Então você não está. Vírus não é suscetível a antibiótico. Na verdade, então o efeito placebo é que está atuando aí. Você acredita que tomando um antibiótico vai melhorar? Vai melhorar mesmo. Não é o antibiótico que está fazendo nada, porque o antibiótico não mata vírus. E aí você está criando esse ambiente favorável para resistência. e que isso se propaga pelo mundo. No caso do pensamento, no caso do pensamento, nós podemos criar também alimentos ácidos. Da mesma forma como nós acidificamos o sangue com o alimento, nós acidificamos com o que nós pensamos. Então é a lógica de entender que nós vivemos num mundo em rede, num mundo subentão que é assim, O senhor tem duzentos e tantas partículas. Se você mexer uma delas, você mexe com o todo. Não tem como mexer uma partícula sem afetar o todo. E não tem uma ação sobre uma partícula volta para ela mesma. Então nós não temos outra saída a não sermos aperfeiçoados como seres humanos. Porque nossas ações que nós pensamos, quando nós lidamos com as nossas emoções, isso se afeta o outro, pode perceber que vai voltar. depois para você e não tem como. Isso é um ditado popular, inclusive. É da sabedoria popular. Quem planta vento, o cólipo tem fechais. Não é isso? Então isso é reconhecido. Todos nós podemos perceber isso. Quando nós estamos num padrão vibratório, todos nós, como seres humanos, temos raiva, temos cólipo, temos... como é que nós lidamos com esses padrões? Eu não aprendi na escola como lidar com a donaiva, como lidar com o ódio, com o ressentimento, com o perdão. A dificuldade de perdoar é uma das coisas mais graves que tem, que está por trás da maioria das doenças, principalmente da depressão. Eu como terapeuta, doei muito tempo, e a maioria das pessoas que atendem com a depressão estão um tempo dando de perdoar. Por isso, olha-se próprio. Então, você é autopunindo, se machucando, é raro em alguma coisa que estão ali se materizando, materizando, materizando. Sofrimento. Ressentimento. Como é que eu saio? Como é que eu me liberto do ressentimento da mágoa que eu tenho de alguém? Então, tudo isso são padrões de energia, gente. São padrões de energia, cada um tem a sua frequência. Nós não falamos sobre felicidade, que é um dos pontos que eu tenho tocado muito no meu trabalho, exatamente na prisão, trazer para a sala de aula, principalmente, eu imagino que para todas as pessoas, mas as pessoas que lidam com saúde, nós temos que, no futuro, ter as pessoas entendendo, sobretudo, entendendo de gente. Agora, como é que eu vou cuidar da saúde do outro e eu não sei cuidar da minha? Eu não me cuido. como é que eu lido com minhas emoções? Como é que eu vou ajudar o outro que está com raiva? Porque eu não sei lidar com a minha própria raiva. Então, a gente imagina que nós temos que sair do contexto de uma ciência que enveredou pelo caminho do material e que tem muito sucesso. Nós temos um mundo repleto de tecnologia, do mundo material, e todo dia surge o novo. Nós fomos para a lua e estamos com sondas que estão se aproximando do sol. mas a gente não sabe ainda reconhecer o potencial das tecnologias do mundo inteiro. Como usar esse potencial criativo, esse potencial inteligente que todos nós temos para nos transformar e transformar o mundo? Porque dentro da perspectiva quântica é perda de tempo sem querer transformar o mundo fora. não sei se vocês já tentaram mudar alguém. Os filhos, os filhos são bons, porque é porque um filho seria igual a gente. Já vivem um tão trabalho, né? E normalmente a gente gera conflitos e muitas vezes quando os pais impõem que os filhos sejam iguais a eles, esses filhos normalmente na idade adulta vão ter dificuldades. Porque muitas vezes não seguiram o caminho do seu coração. Eles foram submetidos com o processo de autoridade de repetir o que a família quer que ele seja. e aí em um determinado momento ele vai dizer olha, isso não me faz feliz. Porque todo o ser humano, gente, é uma energia e uma frequência. Ou seja, todo o ser humano é uma bela melodia. E nós estamos no processo de entender com bases científicas que nós estamos aqui para aprender a cantar a nossa música. Ou seja, qual é a nossa melodia? Qual é a melodia que eu me afino com a melodia das outras pessoas? É a melodia do cosmos. Na década do século XVII, Kepler, um cientista famoso que mostrou que as órbitas dos planetas eram órbitas ali, ele já falava na melodia das estrelas. E hoje a gente pode dizer que ele estava certa. As estrelas têm uma melodia. Cada estrela tem a sua música. Cada galáxia tem a sua melodia. cada corpo humano tem a sua melodia. Então nós estamos no momento de aprender a nos aproximarmos, a entrarmos em sintonia com a melodia original do nosso corpo. E entrar em sintonia com essa melodia é compreender que nós temos essa dimensão, a dimensão quântica, ela é de vício da realidade e ela é o bem-abar do universo. é assim que o universo se comunica. Essa é a linguagem universal. Quando nós desrespeitamos isso, quando nós ignoramos, porque na verdade é uma ignorância, é uma ignorância. se a gente vai para as tradições espirituais, eu pesquiso muito também essa parte das tradições espirituais para entender a relação entre ciência e espiritualidade. O meu trabalho permeia isso também, essa pesquisa. Na tradição budista, você vai encontrar lá aquele discurso do Buda, Satya Muni, quando ele se ilumina ele vai dizer, olha, ele vai trazer quatro novas verdades e a primeira delas ele diz que o sofrimento existe. As pessoas vivem num estado de sofrimento ciclo, capetinho, e o sofrimento existe e a base, a raiz do sofrimento é a ignorância e o apego. Olha só, ignorância, a pessoa ignorante porque não sabe ler, não é isso? Porque você vai encontrar pessoas que não sabem ler, que são às vezes mais sábeis do que uma pessoa que tem todos os títulos acadêmicos. O título acadêmico ele não é sinônimo de sabedoria, ele é sinônimo de conhecimento, mas nem sempre isso é aplicado para que você seja mais sábio e contribua para que ele tenha um mundo melhor. Ao contrário, às vezes tem pessoas com muitos conhecimentos que estão usando de maneira desfavorável. Naturalmente, tem muitos também fazendo o bem. mas dentro dessa perspectiva a ignorância vai ignorar, ou seja, desconhecer. Eu desconheço, eu desconheço que existem leis no mundo invisível da mesma forma que o Newton diz, olha, soltou uma pedra, tem um campo gravitacional que atrai, a pedra vai cair. Seja aqui, seja no polo norte, seja nos Estados Unidos. Na polo norte, você soltar, a pedra cai. porque isso é uma lei. É uma lei, aí você consegue entrar com a matemática e estruturar essa lei dentro de modelos matemáticos. Hoje o que nós temos também é cada vez mais evidente, tem inclusive um cientista de conta nos Estados Unidos que já está trabalhando a nível de tecnologias para a gente compreender que o nosso pensamento, gente, ele está produzindo realidade. a estrutura de crença que nós temos está produzindo a realidade que nós estamos vendo. Então o que nós estamos vendo fora da gente não é a realidade propriamente dita. Isso o físico quântico que estruturou a teoria quântica do ponto de vista matemático chamado Heisenberg, tem uma frase que ele fala sobre isso. Porque quando os físicos quânticos entraram no mundo do átomo, eles viram que tem um mundo diferente. a realidade era diferente. Não batia. As equações de Newton não conseguiam entrar no mundo sugatom. Não eram capazes de explicar o que estava acontecendo ali. E eles ficaram loucos, principalmente quem estava vendo. Então eles perceberam que estavam diante de um novo paradigma. como se o mundo sugatom fosse um universo paralelo, onde a realidade acontece em um modo diferente. Tem um mundo microscópico, você precisa de determinadas leis. Você não vai usar a lei de Newton, tem que usar as leis da física quântica. No mundo macroscópico, tudo bem. Até determinadas velocidades, você usa a lei de Newton. Mas se passar de 10% da velocidade da luz, você tem que ir para a relatividade de Einstein. Então é outro universo paralelo. Então nós temos níveis de realidade. O nível sugatômico, o nível macroscópico que a gente vive aqui, e o nível das velocidades, das outras energias. Então são universos paralelos que interagem entre si. Da mesma forma, dentro da gente, nós temos esses universos paralelos, que são os nossos níveis de percepção da realidade. Então esse nível de percepção da realidade, ele tem a ver com a nossa cultura, ele tem a ver com a religião, se você é uma pessoa ligada a uma religião. Tem a ver com o clima que você move, influencia também. Enfim, meio ambiente, de uma forma geral, é inclusive influenciado. E isso permite que você, a partir dessas estruturas de crenças, da cultura, da educação, você construa um mundo interior. nós construímos um mundo interior e nós olhamos para o mundo exterior referenciado por essas realidades, por essas estruturas de crenças. É por isso que uma pessoa olhando para um quadro pode chorar de emoção. E outra olhando para o mesmo quadro pode rir, ficar feliz. Ouviu uma música, um chora, outro rio, outro fica indiferente. na verdade, não é que a luz ou o quadro tenha algo que faz a pessoa rir ou chorar, é que apenas ele conecta com algo que você já tem. É o gatilho que dispara e diz, olha, estou aqui, traz a informação que você já tem. Então, o que nós vemos não é a realidade propriamente dita, mas é a realidade que se submete ao nosso método de investigação. Então, eu me apego muito, é por isso que a nova verdade lá do mundo é o apego, quer dizer, o problema é o apego. O apego é o quê? É a estrutura de crenças. Você se agarra naquilo ali e daqui não sai daqui ninguém me tira. Só que a vida é dinâmica. Tudo está em processo transitório, inclusive o nosso povo está em processo transitório. Há um ano nós mudamos 98% dos átomos. Em poucos meses nós trocamos todos os átomos, nós temos um novo fígado, a pele nem se farra. Então, nós somos seres mutantes até o nosso corpo. Se transforma materialmente, mas tem algo que fica, que é as informações. Nós temos um campo informativo por pé. Nós trocamos a matéria, mas o campo informativo você continua sendo a mesma pessoa. Então, essa compreensão de que a gente vive num mundo dinâmico de transformação, referenciado, temos como base trocas energéticas. Então, para vocês que são profissionais de saúde, vocês já devem ter percebido quando nós estamos atendendo alguém ali, que é o mesmo processo de troca. Então, no futuro é algo para se trabalhar a proteção do profissional de saúde. porque se você não se protege energeticamente, você pode ajudar a pessoa secundária secundária. Vocês certamente já passaram por situações de pegar pias energéticas e sair com atendimento. paquiados? Então, o que é que aconteceu ali? Então, isso está na margem. O mundo acadêmico ignora isso aí. E, no entanto, eu vi em Recife, o ano passado, na capa do Diário de Pernambuco, que é o jornal mais importante, falando do número de depressão gigantesca entre médicos e enfermeiros, principalmente aqueles que trabalham nas emergências, ou seja, lidando com realidades duras, E que desconhece que aquilo é uma realidade energética, não se está se envolvendo com energias densas, pessoas em estado de muito sofrimento. O que acontece? Você ajuda o outro e atrece muitos médicos dependentes, alcoquímicos, autómatas. Então, o cuidador está doente. Então, isso é outra perspectiva que nós precisamos pensar para os cuidadores. Eu ensinei, eu tive em sala de aula há mais de 20 anos, e outra das categorias muito doentes são os professores. Muita gente doente. Professores com câncer de garganta, professor com muitas doenças. Porque está lidando com pessoas. Não é troca energética. Tudo que está acontecendo aqui são trocas energéticas. E a gente precisa atuar, mas a gente precisa se proteger. Porque senão a gente doa, ajuda o outro e sai doente. Significa que nós não estamos conhecendo ainda essa linguagem do universo. mas ainda estão no campo, a medicina, a saúde, o foco na saúde, realmente, nós estamos encateando com essa pessoa aqui. O que eu posso dizer para vocês é que nesse livro, A Medicina da Alma, os médicos trazem estatísticas contundentes, nos Estados Unidos, foi pesquisa em 2005, mais de 30 mil pessoas, mostra que em torno de 36% dos americanos já estão buscando as práticas integrativas em saúde, saindo do modelo do medicamento. E quando eles incluem o que eles chamam de medicina da alma, que é a entra, a oração, a meditação, isso passa de 60%. Então, isso é um dado muito significativo. é o setor que mais cresce hoje no mundo, esse setor ligado à saúde e qualidade de vida. As pessoas estão buscando, para vocês que estão nesse campo, ter uma responsabilidade muito grande de estar se apropriando desses novos conhecimentos, estar trabalhando dentro de uma ética cósmica, uma ética cósmica é essa compreensão de que a gente, tudo o que a gente faz, volta para a gente mesmo. Então, vamos aperfeiçoar o que a gente faz. Vamos se transformar em pessoas cada vez melhores, porque a gente está plantando cimento para nós mesmos. Estamos adubando o terreno para nós mesmos e contribuindo para que a humanidade melhore também. Amanhã, eu estarei tendo uma reunião com o plano de saúde em Recife. O que aconteceu? No simpósio passado que nós organizamos, o médico, esse amigo, hoje é um amigo meu, Roberto Peribandes, ele fez um workshop, uma alimentação viva, ensinando as pessoas como fazer a alimentação viva, suco verde, essa coisa toda. Então, ele hoje no Brasil é um dos maiores propagadores desse conhecimento. E aí, o que aconteceu? Uma pessoa do plano de saúde, viva saúde na Recife, tem 150 mil pessoas associadas a esse plano, é o segundo maior plano, ele tinha diabetes, um nível de insulina em torno de 400. E o que aconteceu? aí onde está o investigador, o cientista. Eu não acredito nisso na alimentação viva, mas eu quero saber como é que é, eu quero investigar. Aí o cientista é o que investiga, não é aquele que se fez. É o que investiga e vai ver se funciona com ele mesmo. Aí o cara foi, fez o curso, e a partir dali ele entrou radicalmente tomando suco verde diariamente a alimentação virou a comida germinária, enfim, levou a sério a coisa. O Alberto voltou, o ano passado nós fizemos um curso intensivo, unindo a física quântica com a fisiologia médica, passamos uma semana nesse curso, a esposa dele é nutricionista, fazendo alimentação, dando aula de colidário, e tal. E aí, essa pessoa nos procurou e nos falou exatamente que tinha se curado de diabetes. Ele disse, olha, estou com nível 85, glicose baixou de 400, e eu estou recomendando essas pessoas. E aí, terminou que vergonha para o dono do plano, e nós tivemos uma conversa e eu falei, olha, realmente, vocês podem se transformar no primeiro plano de saúde, porque nós não temos plano de saúde, nós temos plano de doença. Então, eu falei, você pode criar um hospital quântico. Estou dando aula na pós-graduação de saúde quântica, eu, em Curitiba, em Porto Alegre, e outros estados, no Brasil, ligado ao Ninter, em Curitiba, e eu tenho estimulado os alunos, e aí estou passando essa ideia para vocês, que é a ideia que a gente compartilhe o conhecimento, quanto mais pessoas pensando isso e potencializar para que isso aconteça. O hospital quântico é um hospital enriquecido, um ambiente enriquecido. até os melhores hospitais, eu tiro na União Soviética, 2010, o melhor hospital da Rússia, maravilhoso, altas tecnologias, mas é um ambiente que ainda não é enriquecido. O ambiente enriquecido é aquele que você entende que as cores têm frequências, que influenciam o nosso cérebro, você pode criar cores, pode trabalhar com pessoas que entendam de cromoterapia, criar um ambiente onde você chega às cores, o ambiente, nossa, eu sinto bem aqui. Então já é um ambiente de cura. Você pode criar aromas, tem pesquisas fantásticas hoje na área da aromaterapia, então você pode criar ambientes, e dependendo do que a pessoa tenha, pessoa que der pressão, vai para um ambiente com uma coxice, com aromas, e você pode criar coisas espetaculares. A música, a terapia, a gente tem trabalho científico, é fantástico com música, então você é um ambiente, imagina, entra no ambiente, um ambiente com um aroma agradável, um visual bonito, natureza, contato com a natureza, cores agradáveis, uma música que toca, que inspira a tua alma, então, eu não quero nem sair do hospital, mas eu quero ficar por aqui. O ambiente enriquecido é isso, as pessoas treinadas dentro desse processo de receber e acolher, e o uso das terapias, como a microfisioterapia, como a leopatia, como a acupuntura, como a fitoterapia, inúmeras coisas. E a leopatia? Porque a leopatia nas emergências é fundamental. emergências médicas, é a leopatia, tem que tirar o chapéu, mas você está tomando, é a leopatia, porque tem uma dor de cabeça, porque tem um espírito, está com a gripe, nossa, tem inúmeras coisas, ou seja, bota no seu corpo o que não envenena o seu corpo, trazer isso como uma cultura, não faça a primeira coisa para botar o enveneno no seu corpo, porque o seu corpo é seu tempo. é a última coisa a ser feita. esse modelo é um modelo de medicina integrativa, onde nada é excluído. Agora, nós vamos cuidar do indivíduo de forma, primeiro, a também contribuir para que ele seja um cientista. Ele saia dali cuidando de si. Ele saia dali cuidando de si. Porque esse é o objetivo. Dentro de uma perspectiva de saúde, claro que se você está com a dor, vamos ver a dor. Mas o que ele está por trás da dor? O mais importante é saber a causa. Saber a causa. E temos lá que a pessoa se envolva com a sua, com a oportunidade que ela está tendo. Dentro dessa perspectiva, no futuro, quanto maior a doença, a gente vai perceber que ali está uma grande oportunidade de transformação. E vocês certamente devem conhecer alguém, a história de pessoas com doenças graves, que se curaram e se transformaram. Ou pessoas com dores muito grandes, perdas de pessoas queridas, a gente se transforma. Pessoas que morrem, hoje tem as pesquisas que quase morrem, tem a pessoa que tem uma parada cardíaca e já parece que morreu. Morreu. Em Recife, uma pessoa passou nove minutos e morreu. Morreu. As pessoas, quando voltam, ou seja, acessam um outro nível de percepção da realidade, quando elas voltam, se transformam. São exatamente os saltos quânticos. porque no mundo do átrio, uma das coisas que o Planck mostrou é exatamente esses níveis, os níveis de energia distintos. Bom, isso aqui é uma frase do Nikola Tesla, que é um cientista conhecido assim como um gênio da humanidade, muitas tecnologias, que ele descobriu. Ele disse, se você quer descobrir o segredo do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Então, isso que a gente está trazendo com uma base consistente na ciência. E aí você tem o mundo do átomo, onde nós temos, para a luzinha aqui, então aqui você tem um núcleo, que é uma carga positiva, elétrons e nêutrons, não tem carga, e em torno dele você tem os elétrons. Então, o Bohr, prêmio Nobel, também de física quântica, considerado o arquiteto do átomo, ele vai trazer uma lógica, onde ele vai dizer, olha, existem regiões do átomo que os elétrons podem girar sem perder energia. Porque no mundo clássico, a equação de Maxwell, antes da física quântica, ele diz, todo o corpo carregado eletricamente que gira, que se movimenta, perde energia. Então, o modelo que o Bottefort apresentou, o elétron ia girando, ele vai perdendo energia, perdendo energia, termina caindo para o núcleo. Então, esse modelo era um modelo que não era sustentável. Foi quando o Bohr lançou o modelo do átomo, eu já sei o que é exatamente onde tem regiões chamadas de orbitais onde você pode encontrar o elétron. Então, são níveis, olha, um, dois, três, aquela equação de Planck e Hf tem ali, antes daquele Hf, tem um N, que é um, mostrando que os níveis de energia são descontinuos, ou seja, a matéria, que a gente acha que é uma continuidade do ponto de vista energético, não há. São níveis de energia, assim, um, dois, três, quatro, cinco, não tem um nível 1,2, 1,3, 1,4, 2,7, não existe isso. E se você quiser que um elétron salte para um nível mais alto, isso só é possível se você fornecer para ele a quantidade precisa de energia. Por exemplo, se ele está no nível 1 e vai para o nível 3, ele precisa de 2. Você não pode fornecer para ele 1,99, não adianta, tem que ser 2. E aí o que acontece com o elétron? Ele dá o famoso salto-ponte. Você fornece energia, essa ondazinha aqui é energia, e aí ele salta. Vem para aqui para o nível mais alto. Isso é um exemplo que eu costumo muito dar para os interromptores, mas pelo jeito esses interromptores não são fosforescentes. Esse aqui, esse não é fosforescento. Mas você certamente conhece interromptores que à noite eles ficam claros. Tem decorações de metro também, não é? O que está acontecendo ali é que durante o dia, devido à luz do sol, luz artificial, os elétrons saltando para o nível mais alto. Você está fornecendo energia e passa o dia saltando. Quando você tira a fonte externa que estimulou o salto, a tendência dele é voltar para o seu nível estável. E aí ele volta. Quando ele volta, não é? Quando ele salta e volta, ele devolve a luz que recebeu. por isso que você fica vendo. Ele funciona sempre, ele brilhando na noite, exatamente a volta, é o salto quântico de volta e ele devolvendo. Então, isso ali, vejamente, nós podemos associar aos processos criativos. Então, veja que os níveis de energia, gente, são como se fossem níveis de percepções da realidade. Então, é possível que vocês olhem para vocês mesmo há dez anos atrás e têm estruturas de crenças que vocês não acreditam mais. Vocês acreditavam fielmente em alguma coisa, mas vocês disseram isso para mim não é mais assim. Então, você estava no nível de percepção. Então, vocês quando estão estudando, estão participando de eventos como esse aqui, vocês estão recebendo um estímulo energético. É um processo de preparação. Vocês vão, adquirem um livro, veem um vídeo, se vão, em grupo, estuda, pesquisa, veem um filme, enfim, e aí o que acontece? No certo momento, você, isso foi um ponto, é como se clareasse. E aí você começa a perceber a sua ideia de uma maneira diferente, é o salto pânico. Isso às vezes acontece de maneira abrupta. Na história da ciência, tem muitas descobertas que aconteceram assim. Tem um caso, dentro da química orgânica mesmo, que coleta e descobriu as cadeias circulares, então ele estava quebrando a cabeça com aquilo ali. lembrando a cabeça, ele pensava, ele encontrava a solução, e quando ele, uma noite, num sonho, ele sonha lá com aquela cobra, o urobólos, que engove o próprio rabo. E aí ele veio o ensaio, o ensaio exatamente é um salto. clareou, ele disse a cadeia fechada. Então aquilo ali foi um sinal. Um sinal. Então muitas descobertas, o Mozart fala disso, o Tchai Kovac fala disso, o Einstein fala disso, as grandes descobertas científicas, muitas descobertas que aconteceram assim, em segundos, percepção. O cara está ali, olha o cara, agora a pessoa, o que acontece? A pessoa está ali na busca, ele está injetando energia diariamente, estudando, pesquisando, pensando, 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 e quando ele desliga, ele de repente vem, tipo, meio, meio, algo assim, e ele acessa, acessa aquela informação. E aí a coisa, a coisa se manifesta. Daí, a gente compreender como o pensamento, o nosso pensamento, é a fonte da manifestação da realidade material. Então, isso você vai encontrar nas tradições orientais, os tauristas, por exemplo, tem um método chamado Vuei, que é um método de manifestação da realidade. É um método de manifestação da realidade. Então, na verdade, é o que? Você entrar na frequência, você ter essa comunicação, entender que nós vivemos, na verdade, nós vivemos num planeta que as teorias, chamada teoria de Gaia, do James Locke, Locke, do Lindemar Poulos, que são pesquisadores, de ponta nessa área, e digam que o nosso planeta é um ser vivo, autoregulado. E o que a gente está compreendendo com os conhecimentos da física moderna é que o universo é também um ser vivo. que nós nos comunicamos com esse universo, o canal de comunicação com o universo é a nossa mente. Daí, a gente, tendo essa consciência, a gente aprimora os pensamentos e aprimora a qualidade do que a gente pede. Porque, cuidado, você está vivendo que pode se manifestar na sua frente a qualquer momento. a medida que a gente aprimora, tem esse conhecimento e entende uma lei, uma lei física chamada a lei da ressonância, não sei se vocês lembram disso quando estudaram física, é a lei que está associada, por exemplo, se você entrar no YouTube, você vai ver uma ponte nos Estados Unidos, em concreto, que caiu, começou a vibrar, a ponte começou a vibrar, por quê? Porque o vento soprou na frequência original da ponte. Então, cada um de nós tem uma frequência original. Por exemplo, na homeopatia, quando o homeopata pesquisa o remédio único, ele está buscando exatamente o remédio que faz ampliar a sua música. E quando a gente, quando a gente harmoniza, a gente está cantando a nossa música como se a gente tivesse alinhado todos os chakras, todos os centros energéticos em harmonia. então a gente instala o programa de auto-cura. Então, essa lei da ressonância é onde a gente explica a chamada lei da atração, muita gente não entende o que é essa lei da atração. É a frequência dos nossos pensamentos que está entrando em ressonância com as frequências que estão ali. E no nosso corpo, nós temos todas as frequências do universo. Nós só precisamos acessar. Acessar. nós somos receptores do ponto de vista dessa perspectiva que a gente está trabalhando, nós somos receptores de frequência e transmissores de frequência. nessa sala aqui, por exemplo, tem todas as frequências das TVs do mundo todo aqui nessa sala. Sabiam disso? pega uma antena parabólica decente e bota aqui e liga uma TV que você vai assistir um filme no Japão, que está passando na China, na Índia, em qualquer parte. E você só assiste porque essa informação está aqui agora. Ou seja, você tem que ir sintonizando a frequência para captar a informação. da mesma forma é a nossa mente. É a nossa mente. Então nós temos que estar. Então por que muitas vezes nós não percebemos a realidade? Porque não estamos na sintonia. Por que vocês, ou eu, há 10 anos atrás, pensavam de uma maneira diferente? Nós estávamos em sintonias diferentes. Então a gente vai ajustando os padrões e daqui a pouco a gente começa a ver coisas que a gente não via. as coisas estão aí. A realidade está aqui na nossa frente. Agora, aquilo que o Heisenberg disse, qual o método que você está usando para não investigar a realidade? Então em função do método, você vê uma coisa, a outra pessoa vê uma coisa completamente diferente. Daí que a gente precisa trabalhar esse aspecto da tolerância porque tem que entender que a pessoa está no universo paralelo. Que isso já é tese de doutorado. Isso já é do ponto de vista do que há de mais novo na física quântica já há uma teoria consistente para o chamado multiversos. Ou seja, nós fazemos parte de um universo, mas existem outros. Como nós mesmos somos referenciais, nós somos referenciais de múltiplos universos dentro de nós mesmos. À medida que a gente evolui, que a gente se abre para a investigação, que a gente investe em conhecimento e sobretudo em prática, conhecimento associado a uma prática que leva exatamente a você pesquisar se é isso que tem fundamento, então você pode de repente acessar novos níveis de percepção da realidade. Naturalmente, o que acontece nesses processos? os tibetanos, o pessoal da PNL, dizem, olha, quando você tem um novo hábito, você precisa repetir no mínimo 21 vezes para que ele se instale. Então, novas crenças, nós precisamos criar novas redes neurais. Então, se você entrar nas pesquisas recente da neurociência, eles mostram o que chamam de neuroplasticidade cerebral. que é exatamente, ou seja, não há idade para a gente se transformar. Você acreditava que tem aquela música, né, Paulo que nasce torto, morre torto, né, Gabriel, nasce assim, né, e é como você encontrar pessoas às vezes de uma certa idade que não vai dizer, não dá mais pra mim, não, não existe isso. Se você acredita que é assim, vai ser assim, você vai estar manifestando, a realidade vai se mostrar assim para referendar a sua crença. E aí você diz, não falei que era assim? Mas é a sua estrutura de crença que está manifestando essa realidade. Então, os trabalhos mais recentes na neurociência mostram que não há limites para nós construirmos novas redes neurais. Então, novas redes neurais são novas perspectivas de olhar para o mundo. são novas perspectivas de auto-transformação. E isso é acessível a qualquer pessoa. Então, como é que você faz isso? Para fazer isso, aí é onde entra o hábito. Nós precisamos repetir. Precisamos repetir. Se você quiser mudar a sua alimentação, você tem que repetir, repetir, repetir até aqui. Eu me lembro há muito tempo atrás, acho que há uns 30 anos atrás, na época de faculdade. Eu que entro com sete maus-ábitos alimentares que tecnoio tendo problemas digestivos, astríticos, quando começou a minha escalada para compreender outra forma de olhar para a saúde. de criança. Então, eu vi uma entrevista com o Heldo Ramalho, Heldo Ramalho, a calcatura, e aí o repórter também disse, Hel, essa energia toda que você tem, que você faça tudo, estraizando o papo, tratando de roupa, cantando e salvitando, aí ela foi falar da forma como ela se alimentava. Ela falou, olha, eu não tomo refrigerante. Aí eu olhei na caneta, mas como é que ela não tomo refrigerante? Como é que uma pessoa vive sem refrigerante? Eu achei tão interessante, hoje eu pensando, como para mim hoje eu não tomo refrigerante, para mim é o mais natural do mundo. Estou me acostumando a tomar as coisas sem açúcar, inclusive. Então, estou treinando o meu cérebro a me acostumar a tomar as coisas sem açúcar. Mas, olha, naquela época eu achava um absurdo uma pessoa não dizer que não tomou refrigerante. Então, o quê? Eu fui criado tomando refrigerante. Então, para mim, era natural o refrigerante e uma pessoa não tomou refrigerante. Então, eu tinha uma estrutura de crença tão arraigada que eu fiquei espantado com aquilo. E aquilo, de certa forma, foi algo que ficou na minha memória. Eu fui percebendo como a gente... Muitas coisas que a gente acredita, a gente não sabe nem de onde vem. não sei se vocês conhecem uma história de um trabalho científico que foi feito com macacos dentro de uma jaula. Então, cientistas botaram cinco macacos. E aí, o que é que acontece? Eles botaram uma escada e um cacho de banana em cima da escada. Naturalmente, cinco macacos dentro de uma jaula e um cacho de banana que vai acontecer sempre vão correr para cima da jaula. Para cima da jaula. o cacho de banana. E quando o primeiro macaco foi pegar o cacho de banana, os que ficaram embaixo tomaram um banho gelado, quase gelado. O pessoal deixa uma água quase no estado de fusão. E deram um banho congelado àquele macaco com um sofrimento para eles. Aí, o outro lá pegou, voltou. Daqui a pouco, o outro tentou pegar a banana de novo. Subiu, o que estava embaixo tomou e põe o banho gelado deles. E aí, os macacos que não são boos foram entendendo que tem uma lógica ali. Quem subia para pegar a banana, os que estavam embaixo tomavam um banho gelado. Aí, o que aconteceu? Quando um resolvia subir para pegar a banana, os que estavam embaixo agarravam ele e davam o suco. Davam o suco. Aí, ninguém, depois de um certo tempo, ninguém queria pegar aquele cacho de banana. E aí, o que aconteceu? Você disse, vamos fazer o seguinte, tiram deles. Tiram um macaco. Vamos botar um macaco que não participou dessa história do banho. Aí, botou um macaco com o lobo na jaula e a primeira coisa que ele fez, foi, olhou para o cacho de banana ser aqui. E aí, quando sobra, os quatro pegam ele e dão ele uma surra. Depois, num certo tempo, ele falou de subir, naturalmente. Botaram o segundo macaco e a mesma coisa se repete. de forma que eles foram trocando os macacos e terminaram trocando todos os macacos que tomaram banho. E tinha agora na jaula cinco macacos que nunca tinham tomado banho. Mas, quando um resolvia subir na escada, os outros pegavam e davam ele uma surra. Então, isso é muito interessante para a gente entender como se estruturam os paradigmas. Então, muitas coisas perguntavam, quando é que você tirou isso? Eu não sei. todo mundo pensa assim. Então, muitas vezes, nós estamos nos comportando como esses macacos que não sabem de onde vem a estrutura de crença, mas todo mundo faz essa mesma coisa e também tem que fazer. Então, dentro de uma nova perspectiva, a gente vai estar buscando estar atentos para os nossos pensamentos, para a nossa estrutura de crença, ficar vigilante, perceber o nosso estado interior associado ao estado exterior. Ou seja, tem trabalhos hoje científicos que mostram que, por exemplo, acidentes, pessoas que sofrem acidentes graves de carro, pelo menos 70% dessas pessoas estão internamente desestruturadas. Ou seja, a pessoa está em um caos interno. então esse caos interno se manifesta no caos externo. Então, um exercício muito bom é exatamente a gente estar procurando associar tudo o que está acontecendo no mundo exterior, uma pessoa que a gente encontra, um novo conhecido, uma topada que a gente dá numa pedra, um acidente grande ou pequeno, a gente tem que olhar como é que eu estou nesse momento. É procurar ver essa associação. porque o que está trazendo, o que a física moderna está trazendo, não só a física moderna, mas conhecimentos ancestrais, milenares, é que há uma relação direta entre as nossas crenças, os nossos pensamentos e a realidade que se manifesta. Então, dentro de uma perspectiva, tem um seminário de dois dias que eu faço que se transforma em sua realidade praticamente. Então, vai trazer técnicas exatamente que permite a gente no dia a dia estar trabalhando isso aí. E uma das coisas é a observação. É a observação da realidade interior. À medida que eu me observo interiormente e faço associação com o meu estado mental, emocional e espiritual naquele momento com a realidade exterior, eu posso ir me transformando nesse cientista de entender como as minhas estruturas internas elas impactam a realidade. E aí, a gente vai buscando os melhores caminhos. Isso é um exercício diário. É um exercício diário de ouvir aquelas palavras, aquelas crenças, então, às vezes, eu estou em determinado momento e vem também aquelas crenças assim, eu me entendi. coisas negativas que botam você para baixo, isso é tudo mentira. É tudo mentira em função das nossas estruturas. Coisas que a gente ouviu na infância, às vezes, está aquilo ressonando ainda. Mentiras que a gente ouviu, a gente se acostumou a contar mentiras também e acreditar em mentiras. Então, fica atento, quando tiver essas coisas que nos botam para baixo, isso é mentira. Então, você é estrutura, a gente vai reestruturando de forma que a gente possa, com isso, criar as bases de um verdadeiro modelo de saúde. O modelo de saúde, a pessoa que lida com saúde, ela se cuida, ela busca essa compreensão do autocuidado, do autoconhecimento e ela compartilha. Porque, na verdade, a concepção que nós temos é que um cliente, um paciente, é uma oportunidade de cura sistêmica. A gente está ajudando a curar o mundo e está se curando também. Então, cada um que está nos aparecendo, cada um é uma oportunidade da gente se aperfeiçoar também. Então, não existe essa coisa de, eu sou aqui o dono da verdade, você é o que me ouve. Então, na verdade, é um processo ali onde a gente está aprendendo com o outro, o outro está trazendo subsídios para que a gente também possa evoluir e se transformar em uma pessoa melhor e seguir nesse processo de investigativo, de buscar a felicidade e ser feliz e compartilhar. É a medida que a gente compartilha a experiência, a gente dá oportunidade para que outras pessoas possam propagar esse conhecimento e o mundo se transformar em um mundo melhor que é o que a gente está fazendo aqui. Então, muito obrigado a todos por um prazer de ter vocês. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Professor, Wallace, por favor, existe também um paradigma que ciência e religião não se destruem. Ou seja, eu sou espírita cardecista. O que o senhor sabe? O que o senhor quer dizer sobre paz espiritual? é o que o senhor Eu tenho sido convidado por ser dos espíritas, o senhor me mande de chão. Eu já tenho palestras em ciências espíritas, também a Associação Médica Espírita, porque, na verdade, eu entendo que é o contrário. Eu entendo que, na verdade, nós estamos no momento de integrar a ciência espiritual. nós desenvolvemos muito a hemisféria esquerda, é claro, a gente tem que entender que houve um processo aí da religião, que eu diferencio da religião e da espiritualidade, no momento de você, em nome de Deus, fez muita barbaridade até hoje se impaga. Então, você faz exatamente o contrário, a ignorância completa. E aí, inclusive, o que persegue são as cientistas. Então, isso abriu uma lacuna na relação de ciência de uma religião, que tem uma chaga aí. De modo que a ciência, inclusive, tem um acordo, eu descobri, já isso, recentemente, no ano passado, em três livros, uma sincronicidade e uma informação que eu não tinha, que o Descartes, René Descartes, pesquisador ali do século XVII, dos pais, do médico científico, então, quando ele estava pesquisando a dissecação de cadáver, porque ele era também um investigador de fisiologia humana. Então, naquela época, isso não podia ser feito, transgredia as regras da igreja. Como ele era um cientista de renome, o Papa abriu uma exceção, mas fez um acordo, disse, olha, é o seguinte, tudo bem, nós vamos autorizar que você investisse cadáveres, mas aí a ciência vai se cuidar do físico e a questão da aula é com a religião. Então, aí você vê que há um caminho de separação. nesse curso que eu dou aula lá na Unifesco, um professor, um médico que deu aula no outro dia que eu fui gastar a aula dele, ele trouxe um dado contundente, existem mais de 7 mil trabalhos hoje no mundo do campo espiritual, mostrando resultados clínicos que nenhum medicamento atinge que ele vai ser cobre. Eu perguntei para ele, mas como é que isso não está nos congressos? Ele disse, olha, eu sou membro da comissão nacional, até todo ano levar isso, mas o pessoal não aceita, porque isso mexe com a estrutura de crença. Entende? Então, se você ler esse livro aí da medicina da alma, você vai ver o resultado científico que já tem nesse campo. eu acho que isso, na verdade, nós acessamos o conhecimento. A hemisféria de direito é a lógica racional científica, a hemisféria de direito é a visão holística do mundo, intuitiva e espiritual. Da mesma forma que está a visão de mundo masculino, aqui está a visão de mundo feminino. Da mesma forma, nós precisamos integrar essa visão do mundo. Qual é a melhor visão de mundo da dona ou da mulher? Não vai lá. Não é. não tem uma visão melhor, precisa integrar. Então, o homem precisa desenvolver a sua intuição, o afeto, como a mulher também precisa desenvolver os aspectos positivos masculinos. Então, na verdade, integrar. A gente está num momento de integração, não de separação. Então, na verdade, se a gente integra uma visão espiritual, transcendendo todos esses dogmas que ferem os princípios espirituais, na verdade, muitas práticas são pontas. muita ignorância dentro da prática religiosa, que a pessoa vem matando gente, que diz que é o nome de Deus que mata a pessoa. Então, eu estou falando de compreender que nós temos as leis. Temos leis que regem o mundo, como tem a lei na gravidade, tem as leis no mundo espiritual também. Então, lidar com isso com inteligência do ponto de vista científico e ampliar a nossa percepção. você falou dessa questão do auto-perdão e também da questão dessas crenças que a gente tem e que a gente pode modificar a nossa realidade. Tem uma ferramenta muito boa para isso. Eu queria saber se você conhece o Oponopono. Eu conheço e utilizo. Uma das técnicas que eu utilizo foi para o meu seminário, eu ensino. o FD também é uma técnica muito interessante de terapia com cultura emocional sem agulhas. Então, hoje tem muitas ferramentas interessantes. O Oponopono é uma técnica maravilhosa que trabalha exatamente essa questão da gente limpar em nós mesmos o que a gente vê no outro. A gente limpa primeiro em nós mesmos. Ou seja, nós nos transformamos para mudar o mundo fora. Então, é uma terapia quântica. é uma pergunta sobre religião também. Eu gostaria de perguntar se você conhece a filosofia da Seiiti Noé que ela defende esse ponto de vista da não existência da matéria. Então, essa é a minha pergunta. Se você conhece e com a sua opinião? Olha, é difícil uma tradução espiritual que eu não conheço. Como eu falei para você, eu pesquiso isso aí. A Seiiti Noé é uma das tradições que eu tenho estudado muito nos últimos anos e acho que eles acessaram esse mesmo conhecimento que a gente está trazendo através da física quântica. Então, a matéria não existe isso não é isso. Não sei se o que ele está dizendo isso, mas se você pegar o Max Planck, o que aconteceu? Quando os físicos foram buscar a matéria que os gregos diziam que você vai dividir, vai dividir, vai chegar um momento que tem um ato que é uma estrutura indivisível. então eles foram buscar isso. Mas não tem. Não tem a matéria. O que tem, na verdade, o que acontece? O mundo sudatômico, as partículas materiais, elas, quando não estão sendo observadas, no elétron, quando não estão sendo observadas, eles têm um comportamento automatório. Se você soltar um elétron nessa sala aqui, ele vai ocupar todos os espaços da sala, mas em possibilidade de manifestação. Está certo? Então, por exemplo, essa partícula que foi descoberta, a chamada partícula de Higgs, que é a partícula de Deus, é chamada isso porque essa partícula era a última partícula do modelo padrão. São 64 partículas que foram descobertas que formam um modelo consistente da física próspera. Então, essa é a última partícula que é a partícula que é capaz de mostrar como a matéria se manifesta. Porque tem um momento quando não observado, você vai atrás de um lado, busca a matéria, não tem matéria, não tem algo material, tem possibilidade de manifestação. Agora, se você colocar contadores Geiger, que são tecnologias capazes de detectar a presença de partículas materiais nessa sala, esse elétron que está em potência e possibilidade em toda sala, ele vai se revelar no lugar só. Então, naquele momento que você resolveu observar, ele se manifesta como se tivesse uma interação com você. Daí que a gente diz que a realidade que nós estamos vendo é uma realidade cocriada, porque nós estamos interferindo na manifestação. E quem bota a roupa no elétron para que ele se manifeste é a partícula de Higgins. Por isso que ela é chamada de partícula de Deus. Porque é ela que vai explicar como o mundo material se manifesta. O que antes de ser manifestado não tem matéria, não existe. É a mente. É a mente. Aí a questão da mente como um veículo que intermedia é a manifestação do mundo material. É isso mesmo. Mais alguma pergunta? Eu só lembrando aqui para vocês, eu trouxe alguns livros aqui que tiver interesse. Eu tenho, na verdade, trouxe alguns, apenas demonstro. tem um livro no meu princípio dos quânticos do quântico do quântico, que tem exatamente essa base da física quântica aliada a várias áreas do conhecimento. Tem livros do simpósio, do sub-simpósio, são artigos dos cientistas que participaram, são pontos de mudação da saúde. A ideia nossa é cada evento publicar um livro desse, exatamente, para estar compartilhando o que está sendo descoberto para que as pessoas possam entender que nós já temos os cientistas de ponta do mundo inteiro fazendo trabalhos memoráveis. Depois eu vou deixar um boletozinho aqui com vocês, convido todos vocês a participarem em São Paulo, nós vamos ter 20 cientistas, vamos ter uma feira, inclusive meu avonço. Uma novidade nesse simpósio é a apresentação do trabalho científico. Vocês podem apresentar trabalho científico no simpósio. Nós estamos com a equipe de 12 professores da USP, da Unifesp, a ex-secretária de saúde do Rio Grande do Norte faz parte da equipe também, ela que implantou as práticas integrativas no estado do Rio Grande do Norte. E também criamos, fizemos uma parceria agora com a BRIC, que é a Associação Brasileira de Científico e Ciência, e criamos o prêmio Jovem Cientista do Ântico. Esse é o primeiro jovem que tem sido médico. Então, se vocês estiverem, a gente sabe que hoje tem jovens aí fazendo coisas geniais. Se vocês conheceram algum jovem que tem aí fazendo alguma impressão especial nessa área, não pode se inscrever, vai concorrer esse prêmio. Então, vai ter essa parte, vai ser apresentada em forma de pôsteres e vão ser publicados. A gente já está em contato com revistas, inclusive revistas indexadas, e estamos entrando agora na lei do Aníbal, um projeto para que esse livro dos trabalhos científicos seja publicado, para que a gente possa propagar isso aí. Porque muita gente não sabe o que está acontecendo, já não veio ao caderno nessa área. para vocês terem uma ideia. Nesse curso que eu estou dando aula de paga-graduação na UFESP, tem em torno de 150 trabalhos científicos. Só no curso, só tem nove na UFESP. Então, muita gente não sabe. Então, é importante que a gente traga para as pessoas que já no mundo acadêmico tem muitos trabalhos especiais que apontam para um novo paradigma e com uma base científica consistente. O que eu quero dizer é o que as pessoas precisam, é o processo de mudança, é se sentir seguras. naturalmente, com cada um de nós exercendo o que faz da melhor maneira possível dentro de uma ética, dentro de uma integridade, a gente vai ajudar isso a avançar com a velocidade cada vez maior. Ok? Então, quem tiver interesse dá uma olhada aqui. Eu trouxe só um de cada, mas eu tenho alguns aí. O quarto, se você quiser. Tem dois DVDs também. Um que eu trago exatamente nessa base da física quântica, dimensão quântica da realidade, e outro que eu gravei com algum cientista como Amigo Gazouano, que passou duas horas no estúdio falando sobre o trabalho de cada um e como eles estão usando esse trabalho na transformação. São os diálogos quânticos da Tavis. Ok? Pessoal, antes de liberar vocês para o intervalo, gostaria de informá-los que as fotos do simbóvel estão publicadas na sua page da escola, na página da escola que as fotos do simbóvel que as fotos do simbóvel estão publicadas com um quadro de terapia manual. Ok? O intervalo é... Vocês retornam do intervalo 15 para os dois. que as fotos do simbóvel que as fotos do simbóvel que as fotos do simbóvel